O que modifica o beat, é o Manoloche, com o Magnet DJ Lodge tá tocando, novinha tu senta muito Se não sabe o DJ Lodge, é o melhor DJ do Fox Joga a tereca de baixo pra cima, vamo na vinheta, joga pro alto DJ Lodge tá tocando, tá louco onde baseando Vem mulher fica safada, hoje tu fica maluca, vai Trepando pra sua puta Naquele pico eu to puto embolado, o DJ Lodge tá fumadão Potok, 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 potok no bucetão DJ Lodge tá tocando, e a novinha vanta dessa Vai novinha, vai desando com a tereca Mas a novinha jiu-jitsu aparece profissional A novinha jiu-jitsu aparece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Vem esse 4x48, trancado com ela la gama Vem esse 4x48, trancado com ela la gama Dá a jota, dá o cu piranha, e depois me mama Me separei porra Vem, vem, vem Vem sérica, vem sérica que meu pirô tá solteiro Vem sérica, vem sérica, vem Vem, vem, vem Vem sérica, vem sérica que meu pirô tá solteiro Vem sérica, vem sérica que meu pirô tá solteiro Vem sérica, vem, vem, vem É um lance, um pente, um tesão diferente Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousadinho e sucessário Gostoso em trava na pica, tipo fazendo massagem Bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xe, bota xerega pra descer suave Bota xe, 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 bota x Tchau, tchau.